da uma olhada só numa costela que está sendo feita agora estamos chegando agora no leilão, terceiro leilão em pró hospital de câncer de Barretos na cidade de Caldas Novas a cidade inteira presente, todo mundo colaborando olha quem encontra aqui agora, meu amigo Guti Guti aí, você está participando do terceiro leilão? Qual que é a sua participação? assim, quantas cabeças de gato você vai arrematar aqui? eu vim fazer uma coisa assim você vem comer, né? eu vim comer, eu vou... então eu com a minha família, eu vim a prestigiar esse evento aí que bom que bom, que bom é, a meninada está aí, estou vendo aí está crescendo essa família e aí eu estou vendo aqui ó a rapinha do tacho sejam bem-vindos, meninos boa sorte aí, um abração estamos entrando agora dentro do salão onde está acontecendo o leilão se vocês observarem, Caldas Novas inteira e pensa aqui nosso amigo Iris Arantes aqui Marco Aurélio Iris, dá um oi para a população de Caldas Novas aí Marco Aurélio que andava sumindo lá em presente, prestigiando olha os produtores rurais da região nosso amigo divino prendas à vontade pela hora chegando mais prendas a população abraça com carinho grande evento temos aqui conosco nosso secretário de turismo Ivan Garcia fala alguma coisa Ivan para o pessoal de Caldas Novas grande peça a hora de falar com a massacidade mas toda a sociedade não se pode não se pode não se pode e parabéns a primeira dama do município tienda Maria nossa anfitriã manda um beijo ao povo de Caldas vai lá ou não 70 vai de novo ou não 71 ou 12 não vem aqui 70 O nosso representante de Barretos aqui conosco, o senhor quer dar um oi para a população de Caldas Novas, nós estamos fazendo uma entrevista com o pessoal, o que o senhor achou da receptividade? Bem, parabéns, parabéns, parabéns a todos que vieram colaborar. A família Samurai lá no fundo, só dando close, dá um oi para o pessoal, dá um oi para o pessoal aí, prestigiando todo mundo. Nossa amiga Flávia, dá um oi para o pessoal, Flávia, o que você está achando do festival? Isso, seja bem-vindo, Flávia é da Reslótica Paisagismo, fazendo uma prestigiando o evento que está acontecendo aqui em nome do Hospital do Câncer e a matriarca da família aqui do lado, acompanhando com os netos, bisnetos, que estaremos sempre fazendo esse trabalho voluntário juntamente com o pessoal de Caldas e com o apoio de vocês. Isso, parabéns, sejam felizes. A Líbia, é uma grande empresária da área de farmácia aqui. O que você fala desse evento, Líbia? Estou filmando. Muito importante, principalmente a concentração dos meus outros, a sua prevenção, né? é um segmento de depósito, para que eles consigam aí salvar a minha vida. Ah, Médio, ligado. Tomei, já é de, 못s, é de, não 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 é de, sim. É, sim, 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 sim. Isso aí, o terceiro leilão. Em nome do senhor, Cáliã, ensinou o exército muito espontal, parabéns à tona e pela iniciativa. E o que você está lendo aqui? O que você está se vê? Olá, você está se vê?